Parei Andando pela cidade Em alta velocidade De repente eu fui parado Alguém me abordou Era uma linda mulher Que todo homem quer Para fazer amor Com seu jeito elegante Com seu corpo atraente Eu não podia aguentar Abri a porta do carro E a convidei para entrar E não veio nem meia hora Nós começamos a amar Parei No Madrid De amor Mudaram o meu coração Por andar na contramão Provocando colisão Parei O Madrid se amou Meu coração foi mudado Por andar muito acelerado E carregado de paixão Andando pela cidade Em alta velocidade Em alta velocidade De repente eu fui parado Alguém me abordou Era uma linda mulher Que todo homem quer Para fazer amor Para fazer amor Com seu jeito elegante Com seu corpo atraente Eu não podia aguentar Abri a porta do carro E a convidei E a convidei para entrar E não veio nem meia hora Nós começamos a amar Para fazer amor Para fazer amor Para fazer amor Meu coração Meu coração foi mudado Por andar muito acelerado E carregado de paixão E carregado de paixão E carregado de paixão E carregado de paixão Para fazer amor